Pessoal, hoje eu tô aqui com um review que já era pra ter feito há muito tempo desse reloginho, vocês lembram dele? É o T5, o Ivo 8 Lite, o Ivo 8 Pro, é da versão antiga ainda, ó, aquele meu lá, ele ainda funciona no começo do canal, lembram? Eu gosto muito dele porque ele pode adicionar outras whatfaces, então a gente vai instalar aqui e fazer o primeiro vídeo de sincronização com o aplicativo aqui no sistema Android, certo? Eu já baixei o aplicativo que eu gosto de usar nele, que eu vim dar dica aqui pra vocês, que é o fundo UER, porque o LeFanRé, ele fica caindo a conexão. Então, vamos aqui pro fundo UER, aí vamos ligar aqui o Bluetooth dele, ok? Vamos aqui as permissões, permitir. O que é que tá pedindo mais? Permissões, aí a gente vai fazer um por um aqui os passos. Agenda, permitir, volta. Câmera, permitir, contatos, local. Quem tiver o celular igual o meu aqui, tem que fazer esse passo a passo. No iPhone não tem isso, só no Android. O iPhone já vai conectado direto. Pronto, permitimos todos os aplicativos aqui. Então, vamos buscar aqui, ligar o Bluetooth. Então, vamos buscar o dispositivo aqui, que é o T5 Pro. Eu nem me lembro mais como é o nome dele aqui, gente. Na busca aqui, não é o T5S. Vou ligar aqui o Bluetooth dele. Assim, vamos procurar aqui. A gente tá buscando. Nós estamos no Galaxy A7. Vamos deixar aqui ele visível. Pronto, A7 2018, emparelhado. Ele ainda não tem, ok? É o T5 Pro, meu povo, olha. Reloginho top. Está sincronizado já aqui no áudio. Agora, vamos voltar aqui para o aplicativo. Vamos fazer a busca dele aqui. Aparece o T5 Pro. Pronto, vamos conectá-lo. Aqui no azulzinho, a gente faz a busca para saber se ele está conectado. Já está. Aqui vocês lembram do atalho para ligar o Bluetooth, desligar aqui, deixar silencioso. Ele não tem o menu coméia, vocês lembram dele? Agora, vamos instalar uma watch face. Vamos primeiro aqui em definições. Definições, notificadores. Todas as notificações que a gente deseja receber no T5 Pro, que é o mesmo Ivo 8 Pro. Vamos ver se está todas selecionadas. Vocês podem também desmarcar, que vocês não querem. Depois, guarda. Salvo com sucesso. Agora, vamos ver aqui se ele já está recebendo notificações. Aqui, pedir para mandar uma mensagem aqui para o Samsung. Enquanto isso, vamos aqui em minhas aplicações. Vamos colocar uma watch face. Chegou a mensagem, já está conectado. Ele sincroniza muito bem nesse aplicativo, tá, gente? E o próximo review vai ser conectando ele no iPhone. Eu estava devendo esse review há muito tempo para vocês. Agora que o canal já tem mais recursos, né? Nós estamos com dois telefones, um sistema Android e iOS também. Em breve também teremos um Xiaomi para poder fazer review para vocês também. conectando no Xiaomi. Vamos ver aqui se instalou. Vocês lembram que ele vem com quatro watch face? Olha, eu instalei essa. Bem legal, né? Combinou bastante com a pulseira. Só lembrando que a gente está vendendo pulseira colorida, tá? É só chamar no WhatsApp ou no Instagram. Temos os modelos disponíveis para hoje. É H55, que é o Ivo 12 SE. Que é similar ao W55, que é o Ivo 12 original, que carrega por indução. Eles são bem parecidos. Temos também bastante X7, que está na promoção. Aproveitem. E temos também o 116 Plus. Está na promoção também. Vou colocar aqui outra watch face. Aqui no T5 cabe até 4, dependendo da watch face. Essa aqui de ponteiro, gente, ó, não aparece. Então, vamos desinstalar. A gente volta para a original. E desinstala, porque lembramos que ela só instala as digitais. Cadê aquela que eu gosto tanto? Acho que é essa aqui, que é só a da maçã. O símbolo da Apple digital. Ó, essa aqui também temos. Deu certinho aqui. Com a pulseira... Laranja. Muito bonita. Então, gente, é isso, ó. A sincronização com o aplicativo Fundo Air com T5 é muito rápida. Ele não fica caindo a conexão, ó. É bem legal. Bem fácil. Já tem as watch faces aqui. No próximo review, eu vou mostrar como baixar aqui. Como instalar as watch faces para poder vir para o fundo o Air. E também podemos... Eu vou fazer o review dele instalando no MediaTek também, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Assista os próximos vídeos aí, tá? Tchau.